Essa é a que explodir, palma É pra cantar os carangueiros Sempre na da rua Vem com chama, chama, chama E a galera com o chapéu Eu tenho que eu te esquecer Eu aperte minha luz ZNQZ O seu beijo, o seu fogo O que é longe, o que é só fogo O Dê, O Dê, O Dê Sabe o que é que tu faz É porque você tá com carinha de neném Tu sabe o que é que tu me tem É porque você tá com carinha de neném É porque você tá com carinha de neném Que sanguíno da pesada em alguém mudou Que veram de vinte e quatro, papai Que servem dar a vida que é pra tocar nos paredões De eu perder, te me esquecer Quais tu sucessos? De eu até te quero longe Meu coração que é perto Eu sou mesmo, eu sou gosto Tu tem um jeito que me deixa louco Vou ler, vou ler, vou ler Bora, 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 bora Tu sabe o que é que tu me fez É porque você tá com carinha de repente É porque você tá com carinha de repente Tu sabe o que é que tu me fez É porque você tá com carinha de repente É porque você tá com carinha de repente O sanguíno mais famoso do Brasil Ô Rodrigão, Rodrigão Bix Vocês estão da Pentec Ei, papai, que respeita a menina da Rantro Que sanguíno embaçador Show!